Por que muitas das vezes os caras mais fortes do mundo são meio gordos? Aqui a gente vai ter umas contradições, porque eu já fiz até um vídeo aqui no canal quando se fala assim, atividade física, fala-se sobre problemas da obesidade e tudo mais e tem sim, obesidade dá problema, mas a gente vê alguns atletas de alto rendimento os homens mais fortes do mundo, os caras que conseguem mais levantar mais peso no mundo tendem a ter uma senhora barriguinha, né? Barriguinha, barriguinha Pois é, isso é normal, isso acaba entrando em contradição Existem algumas exceções, óbvio, mas se a gente pegar ali a maioria dos homens mais fortes do mundo sim, não são os caras mais... com a melhor aparência possível, né? A gente tem que entender algumas coisas Primeiro, boa parte dessas pessoas que a gente vê aí, né? As que a gente conhece, os caras mais fortes do mundo Muitas vezes já começaram a treinar já com sobrepeso Já acima do peso e muitas vezes buscaram emagrecer na academia Só que se descobriram que um caso exemplar é do Ry Williams, né? O recordista mundial no agachamento raw, 490 quilos Ele foi entrar na academia visando emagrecer e se descobriu cara excepcional Então tem um pouco dessa sorte também, né? E aí o cara se descobre, se descobre muito forte, tem um potencial E aí ele começa a se interessar, e aí, digamos assim, começa a competir E aí a chave muda, o objetivo muda, então tem esse aspecto Outras pessoas que também buscam, são acima do peso, já são acima do peso e buscam em academia Normalmente vocês vão perceber uma coisa As pessoas comuns, só não estou falando de genética abençoada Pessoas comuns, mesmo acima do peso, têm uma certa tendência a ser mais fortes do que as contrapartes da mesma idade Por que essas pessoas tendem a ser mais fortes? Porque o corpo dela, tá ali, gordura acumulada, até às vezes chega Está adaptado a estar num estado de anabolismo Sim, enquanto vê um obeso na frente, ele está extremamente anabolizado Só que anabolizado, tecido de gordura Não vai ser uma coisa muito boa pra ele O corpo dele está adaptado a construir tecido Anabolismo é construção de tecido Catabolismo é decomposição, destruição de tecido, como que? Seja qual for Anabolismo pode ser muscular, pode ser de gordura, pode ser de tecido ósseo, pode ser do que for Se houve construção de tecido, houve anabolismo Se houve decomposição de tecido, houve catabolismo Então, os processos anabólicos, todos estão intimamente ligados Tudo meio que trabalha em conjunto, pra tu ter um ambiente anabólico Tanto pra massa muscular, tanto pra gordura, tu precisa de um superávit calórico E essa pessoa tem dado, por muito tempo, porque não é assim que a pessoa fica obesa Um ambiente propício pro anabolismo Então, ela tem ali um perfil, ela já tem ali um direcionamento do corpo pra ser mais anabólico O que acaba, talvez, favorecendo um pouco a própria pessoa Aumentar um pouco a massa muscular, mesmo não treinando Porque querendo ou não, ela vai estar se locomovendo com essa carga extra, pra cima e pra baixo Então, a pessoa acaba desenvolvendo um pouco mais a massa muscular E um pouco mais de força do que outras pessoas Tanto que, a gente vai fazer ali um teste, né? Pra ver a massa muscular de uma pessoa obesa Se ela é minimamente assim, né? Não fica deitada, né? Na cama o tempo todo Ou no sofá Tem um mínimo de atividade física, ela se movimenta Ela vai no shopping e tudo mais Normalmente, ela já tem um pouco mais de massa muscular Do que outra pessoa mais magra, vamos dizer assim Porque fica carregando uma carga extra pra cima e pra baixo E, terceiro ponto, acho que poderia destacar aqui É que esses homens mais fortes do mundo Eles não estão preocupados com aparência Eles estão preocupados em vencer Em levantar o máximo de peso possível Em ser o melhor no esporte dele E como os caras mais fortes do mundo Eles são de categorias mais pesadas Sim, são de categorias mais pesadas Ah, tem a força relativa Se tu acabar com todas as categorias de peso Colocar uma categoria só Falar, vai, competem Vamos ver quem é o mais forte Quem que vai ganhar? Normalmente, quem vai ganhar? Os caras maiores, mais pesados Então, esses caras maiores, mais pesados Eles não têm o máximo de peso Esse é o limite mínimo Mas é o máximo Então, eles podem ali priorizar o anabolismo Até dizer, chega Então, isso ajuda Eles não precisam ter tanta restrição assim Ao quanto comer Mas, obviamente, é bom sempre estar equilibrado A qualidade, o que se come Porque é ruim pra saúde, né? Comer de maneira desajustada Então, é basicamente isso De maneira resumida Vai, vai, competem Vai, vai, competem 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 Obrigado.